Iniciamos a coletiva com o técnico Humberto Luzer, vamos às perguntas. Olá Humberto, tudo bem? Bom dia. É Matias Brasil da Rádio Condá, FM Equipe Nota 10. Humberto, você acaba perdendo o foguinho devido ao terceiro cartão amarelo, mas tem o retorno do Osman Júnior. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o provável time da Chapecoense. É claro, se você puder, você pretende fazer a manutenção e manter o que você fez contra o Inter de Lages aqui em Chapecó ou a tendência é de mudança? E aproveitando a pergunta, gostaria que você projetasse a partir da frente ao Nação em Joinville. Obrigado Humberto. Bom dia, bom dia a todos. Vou ficar te devendo essa, né? Senão estou com dificuldade para buscar a informação do nosso adversário, então a mesma para eles. A ideia sempre é a gente ter uma manutenção. É claro que a gente vai estudar jogo após jogo. Então, como a gente conseguiu um resultado de vitória contra o Inter em casa, agora enfrentando a Nação fora de casa. Uma equipe que vai exigir muito da gente na nossa fase defensiva. Uma equipe que tem variações de jogo, uma equipe que gosta da bola. Já desde o início, com o seu goleiro, busca essa iniciação, busca esse gerar desequilíbrio para a defesa do adversário. Então, a gente vai ter bastante, tem que ter bastante atenção para neutralizar esses pontos fortes do adversário. É uma equipe que move bastante. Para que quando nós tivermos a bola também, a gente ter o ímpeto ofensivo, gerar também desconforto para eles. Para que a gente consiga sair daqui com o nosso objetivo alcançado. Contra a manutenção, a gente tem conversado bastante. Tinha um treinamento agora para fazer. E tem estudado bastante a nós, o nosso adversário também. A ideia é sempre buscar esse entrosamento, repetir o máximo aquilo que a gente puder. Então, a gente vai partir nesse início justamente disso, de uma manutenção. É claro que a gente perdeu o Foguinho, que fez uma excelente partida. Um atleta que tem, tanto da parte defensiva e ofensiva, uma importância muito grande na nossa ideia de jogo. Mas aquele que a gente escolheu, eu tenho certeza que irá a campo fazer um grande jogo e nos ajudar a sair daqui com o nosso objetivo alcançado. Tadeu Costa, da Vang FM, ainda em cima dessa projeção que o Matias pediu, Humberto, do Nação. Esse time, o que você estudou? Como é que pode enfrentar para vencer? Porque só em vitória interessa, não tem outro resultado. Até porque, se a chupinense não arrancar três pontos na Arena Joinville, fica complicada a situação. Até em termos de permanência na elite do futebol catarinense. O que é essa nação aí, em termos de time de futebol, de adversário, que você pode dizer? Olha, uma equipe que também houve uma mudança. O último jogo contra o Marcílio, já um novo treinador. Treinador esse que já estava, que tem um conhecimento do grupo. Então, a gente estudou o adversário contra o Exílio, jogando fora de casa. Uma equipe que não abdicou de jogar. Uma equipe que, como eu falei anteriormente, vai exigir muito do nosso sistema defensivo. Uma equipe que saiu à frente e acabou cedendo o empate no segundo tempo. Então, a gente tem que ter muita atenção nesses aspectos. Mas, como nós falamos na nossa primeira entrevista com vocês, na primeira coletiva, a necessidade e a importância de somar três pontos. Então, nós temos que saber jogar o jogo. Muitas vezes, a gente, dentro do próprio jogo, vai ter momentos bons, momentos positivos. Algumas combinações já entrando, como foi no jogo passado. Mesmo com duas sessões de treinamento, a gente conseguiu levar para dentro de campo algumas ideias. A expectativa é que a gente consiga levar para esse jogo também, essas novas ideias que a gente tem colocado. Lógico, repetindo para que a gente possa buscar esse nível de excelência. Mas, sabendo que é um trabalho muito precoce, muito prematuro. E o que a gente vai ter que atacar é essa constância. Como nós falamos no pós-jogo, quanto o Inter de Laje. A gente precisa ser uma equipe consistente e também ter uma constância de jogo. Então, fazer mais vezes as coisas positivas, que é isso que vai nos aproximar dos resultados de vitória. Então, a gente tem trabalhado, mesmo com um espaço curto de tempo, de uma partida para outra. E a expectativa é que a gente já possa ir para esse jogo e consigamos, assim, fazer com aquelas coisas boas que nós fizemos no jogo contra a Inter por mais tempo. E não abdicar, de momento algum, do nosso desejo, que é sempre vencer. Independente se jogar na arena ou fora de casa. A Chapecoense, pela sua história, pela sua trajetória e necessidade nesse momento. Claro, de maneira organizada, para que a gente consiga alcançar esse objetivo aqui, diante do Nação. Olá, Humberto. Rodrigo Goulart, das rádio Chapecó FM, Massa FM e Jornal Diário do Iguaçu. Ainda em cima dessa linha de projeção de time, Humberto, até então, a Chapecoense vinha revezando a escalação, vinha mudando praticamente toda a formação de um jogo para outro, por conta, pelo menos a alegação, era de desgaste. Você conversou com a fisiologia, o que ela fala para esse jogo, jogadores se são bem para essa partida de entredonação, caso você queira manter a base de equipe. Além dessa questão da fisiologia, gostaria que você falasse também do astral do grupo após a vitória na tua volta, que foi contra o Inter de Lages. É, quanto ao astral, vencer é sempre bom, né? Então, ainda mais quando você vem de um resultado de seis jogos sem vitórias, né? Isso tinha incomodado muito, até o Celso foi muito feliz na entrevista, pós-jogo, uma equipe ferida, uma equipe sedenta, né? Então, é isso que a gente tem procurado atacar. Mas a ideia é manutenção, acredito que quanto mais você repete, mais entrosamento acontece. Claro que a ciência hoje está no esporte, a gente tem que respeitar essas informações, mas a gente teve um tempo hábil para recuperar. Infelizmente, a gente tem nem conseguido fazer treinos aquisitivos, né? Para que a gente consiga estar evoluindo em todos os aspectos, seja ele técnico, tático ou físico. Mas dentro do tempo que a gente tem de preparação, a gente tem aproveitado ao máximo em sessões diárias de vídeos, treinamentos, conversas. A importância do Rafa, do Enori e do Gabriel também fazendo esses ataques para que a gente possa estar ganhando tempo. E nós estamos aqui para solucionar. O quadro que a gente se encontra é um quadro muito perigoso, um quadro adverso e nós temos que solucionar problemas, não somente a comissão, mas todos, a diretoria, os atletas. Tem que ser divididas essas responsabilidades. Não adianta a gente ficar lamentando o espaço curto de tempo, não adianta a gente ficar lamentando que choveu, se está sol, se tem viagem, se não tem. Nós temos que buscar a solução. E nós precisamos dos resultados e é isso que a gente tem trabalhado, tem focado. Um momento de superação, então vai precisar de todos e que a gente consiga mais uma vez fazer um bom jogo e sair de campo com os três pontos que é de fundamental importância para nós. Humberto, bom dia. O quanto você espera de evolução da Chapecoense para esse segundo jogo? A gente já viu algumas ideias iniciais suas na primeira partida. e é claro que conforme o tempo vai passando e conforme os treinamentos, o elenco vai assimilando melhor as ideias. Quanto você espera de evolução do primeiro jogo para esse segundo? Eu falo em termos de desempenho, obviamente não em termos de resultado apenas. Obrigado. A expectativa é sempre mais alta. Claro, por mais dificuldade que a gente tem de estar inserindo esse trabalho, como eu falei anteriormente, a gente não tem conseguido fazer treinos de aquisições, mas a gente ficou feliz porque com dois treinamentos somente, os atletas conseguiram levar para campo e fazer dentro do primeiro tempo, principalmente, algumas dessas movimentações que nós tínhamos trabalhando. Mostra que eles têm capacidade, têm condição de executar, então por isso que a gente precisa estar concentrado, preparado, para poder de fato enxergar aqueles espaços que a gente acredita que teremos ou que vamos criar em relação aos nossos adversários e que consigamos assim colocar em prática aquilo que a gente desenvolveu de treinamento. A expectativa é que a gente consiga fazer por mais tempo, essas questões positivas que tivemos no jogo passado, mesmo com dois treinamentos que a gente fez de preparação. Então a expectativa é que a gente consiga essa consistência, essa constância dentro do jogo, para que a gente consiga dar um passo a mais nesse processo de evolução e fazer com que a equipe que se torne melhor e equilibrada no aspecto ofensivo e defensivo, essa é a nossa busca. Então a gente vai trabalhar bastante para a gente conseguir o mais rápido possível esse estágio, lembrando que a gente tem a necessidade de vitórias, então a gente só chega a esse resultado, jogando de maneira organizada, sabedores do que tem que fazer com e sem bola, e nunca perdendo o desejo de vencer, a fome de vencer, se impor de fato sobre o seu oponente, vencer duelos, que é isso que de fato irá nos aproximar do nosso objetivo. Humberto, é Ranjago Nalim por aqui, eu gostaria que você fizesse uma avaliação nesses primeiros dias de trabalho e também comentasse sobre a assimilação do trabalho seu com o elenco, porque a gente viu diversas vezes lá no CT da Agua Amarela que você fez trabalhos de construção de jogadas, metodologia diferente do que o elenco vinha assimilando, gostaria que você falasse sobre isso, se te agrada esses primeiros dias junto com o atual elenco da temporada? Tem me agradado sim, principalmente o comprometimento, o engajamento desses atletas, a maneira como eles têm absorvido, todas as sessões diárias ali de treino, de vídeo, de conversas, a gente sabe que exige também essa concentração do atleta, mas o que tem nos agradado é justamente essa busca de informação, esse desejo de querer evoluir, de querer sair dessa situação, então não poderia ser de forma diferente, então a gente fica feliz com isso, e é claro que agora a gente tem que estar colocando diariamente ali essas informações, esse conteúdo, para que a gente possa crescer como equipe e fazer uma Chapecoense bem equilibrada, saber o que fazer com e sem bola, então essa é a nossa busca diária, é isso que a gente vai estar colocando diariamente aqui para a gente conseguir o quanto antes e que a gente consiga também os objetivos de vitórias que vai nos tirar dessa situação incômoda que vivenciamos hoje.